Olá torcedor amigo do manto juventino Hoje nós vamos conhecer uma camisa que não entrou em campo mas que faria sucesso em qualquer mesa de bar por aí A camisa do Juventus fabricada pela UF Sport A única forma Patrocinada pela Cerveja Antártica Juventus, Juventus Eu estou aqui Vamos torcer juntos Juventus Pra daqui nunca mais sair Essa camisa foi preparada Pra ser usada no Campeonato Paulista de 97 Pelo que nós apuramos aí Esse patrocínio foi arranjado E o Juventus tentou convencer a Antártica a patrocinar o clube Mas de última hora acabou não conseguindo obter o patrocínio Embora tivessem preparadas as camisas aqui E essa camisa é bem bonita Com um desenho aqui do tecido bem interessante Com vários detalhes legais O distintivo também tem uma espécie de camurçado Que é bem bonito Um relevo aqui E essa marca UF Sport Que é a única forma Sport UF é a única forma É uma marca que eu realmente não conheço Que tenha feito outros uniformes por aí Nós vamos mostrar as costas já já Pra vocês verem também que é bem diferente Mas o que aconteceu com a Antártica? Bem, pelo que nós ouvimos falar por aí Nas Alamedas da Moca É que é proibido o patrocínio de bebidas alcoólicas O que acabaria de qualquer forma inviabilizando esse negócio aqui Como o patrocinador acabou andando certo O Juventus precisou fazer umas alterações Essa aqui sim foi uma camisa utilizada em jogo E ela já trazia algumas alterações Tanto aqui no desenho Quanto uma modificação de última hora que foi feita Para cobrir a marca da Antártica Que está aqui embaixo Aqui nós temos um retângulo costurado branco Com o nome do clube Com a tipografia que o clube utilizava Nas suas comunicações oficiais Com sócios e tal Era essa marca que era utilizada Com esse tipo de letra aqui Mas se a gente olhar por baixo Nós vamos fazer isso agora A gente vai ver que aqui Se encontra o patrocínio da Antártica Tampado, costurado Com esse símbolo aqui Aliás, com essa marca do Juventus por cima Isso acontece tanto na frente Quanto nas costas dessa camisa aqui E aqui a gente aproveita para olhar também Aqui está costurado por cima da Antártica A gente aproveita para olhar também Que o número ficava dentro de um círculo branco aqui Até parece um carro de corrida E que era um diferencial desse modelo de camisa aqui Aquele primeiro modelo que foi usado mais como Divulgação e que acabou não entrando em campo Também possuía o número dentro dessa bola Que dentro desse círculo Parecia um número de carro de corrida Parecia uma bola de sinuca O que você quiser Acaba ficando apenas uma peça histórica E uma tremenda curiosidade Outra versão foi feita do mesmo uniforme Dessa vez sem o logotipo da Antártica No lugar do logotipo da Antártica Que foi removido Entrou o nome do clube Dessa vez sem costura nenhuma Sem remendo algum Apenas aproveitando o quadrado branco No qual seria estampado o patrocinador Nessa versão também foi mantida Essa esfera aqui, essa bola Na qual era inserido o número E essa então foi a terceira versão Desse uniforme aqui Houve ainda uma outra versão Dessa vez sem Esses detalhes brancos aqui Com o número estampado diretamente Sobre o fundo grenar Que nós não temos aqui hoje Para vocês verem Mas aqui só para aproveitar A gente vê que agora tem escrito Juventus É uma camisa bem interessante Bem bacana Com tecido brilhante Também No estilo que se exigia na época Estamos falando aqui de 97 E essa camisa foi utilizada No campeonato paulista daquele ano O campeonato aqui Juventus Não teve lá uma grande campanha Mas que nós podemos ver Podemos ver esse uniforme Sendo usado várias vezes E até também Inclusive no álbum de figurinhas Do paulistão Bom, esse foi mais um vídeo Do manto juventino Eu convidaria você a um brinde Mas infelizmente A Antártica não patrocinou Nem o Juventus E nem esse vídeo Então continue acompanhando O manto juventino Para mais informações E mais curiosidades Sobre as camisas do Juventus E até a próxima